Atenção, atenção, eu vou começar esse vídeo até diferente, porque esse pode ser o vídeo mais importante dessa novela toda de Luiz Cito Soares. Cara, tem muita informação. Paulo Calef trouxe uma informação hoje na Rádio Bandeirantes e tem informação mais atualizada do que essa, que o próprio Paulo Calef, vice-presidente de futebol do Grêmio, falou. Cara, a resposta de Soares, e o que que falta? Antes de começar, gurizada, quero lembrar aí da loja NTG Imports, que vai comprar camisa de time aqui, mano, ó. Argentina, Brasil, sei lá, mano, time que tu quiser, seleção que tu quiser, é na NTG Imports. Com o cupom NOTEG, vocês têm 5% de desconto, pagando no Pix, tem mais 5% ainda. E tem a promoção rolando, comprando 3 camisas, tu consegue levar a quarta de graça. Então é isso aí, comprando 3, tu leva 4. Vai lá, corre no site, a camisa que não tiver, ou que vocês querem ver, né, ah, preciso ver a camisa tal. Entre em contato pelo WhatsApp ou pelo Instagram, que tá na mão, beleza, gurizada? Qualquer camisa que vocês quiserem aí, dessa temporada, ou da temporada passada. QR Code aqui na tela, e também link fixado aqui no comentário. Gurizada, vamos falar então, sem mais delongas, tá? Vamos falar sobre Luiz Cito Soares, o que que tá acontecendo. Primeiro, vamos por partes, tá, galera? Vamos por partes. Vamos falar aí, vamos falar aí, o que que aconteceu hoje, na entrevista, que o Paulo Calef deu aí para a Bandeirantes, a Rádio Bandeirantes aqui do Rio Grande do Sul. Vamos por partes, tá? Primeiro de tudo, o Paulo Calef atualizou sobre como está a situação de Soares. Soares, e ele falou, ele começou aí, falando o seguinte, a resposta do Soares deve acontecer entre hoje e amanhã de manhã. Deve acontecer entre hoje e amanhã de manhã, já deve estar circulando, tá? Isso ele tinha dito antes, a resposta, já temos, já vamos falar aí. Ele falou mais, a bola está com ele, com o Soares, estamos numa fase de apresentar um projeto, uma proposta. O jogador indicando que aceita essas condições, nós vamos passar para um próximo passo e formalizar aí o que discutimos. Também disse, que sabemos que ele possui em mãos aí uma proposta. Eu diria absurdamente melhor financeiramente do que a do Grêmio, incomparável. Ele vai fazer uma escolha aí entre uma situação financeira e uma pessoal e um projeto de vida próximo ao Uruguai e à família dele. Sobre a proposta aí, tem a proposta do México, né? E a do Grêmio. E a do Grêmio é melhor. É melhor, tá? Eu acho que eu falei errado antes. A do Grêmio é melhor. É absurdamente melhor. A proposta do Grêmio. Ele também, ele tem essa oferta do México, que a do Grêmio é muito superior. E o que pode decidir isso também, né? O que pode ajudar aí, aí entra uma... Uma... Um personagem nessa história. É que o Suárez, eu acho que eu tinha falado no outro vídeo, ele vai passar o Natal aí na casa do Messi, né? E aí, ele falou... O Paulo Kalef falou, né? O que falta pra ele é comer um assado com o Messi e o Messi dizer que o Grêmio é o local pra ele. Ou ir para as praias mexicanas disputar a poderosa liga do país. O Paulo Kalef brincou assim. A conversa durou aí cerca de 45 minutos. Ele teve aí... Ele ficou bastante informado sobre o Grêmio. Ele recorreu também a algumas pessoas pra se informar aí sobre a estrutura e o plantel do Grêmio, que foi muito importante na decisão dele. Buscou informações sobre... Do Renato. Forma de jogo. E ficou muito interessado. Ele deixou aí registrado também que tem a confiança de que a direção do Grêmio está agindo com uma imagem aí do Grêmio sempre em primeiro lugar. E quando puder promover qualquer tipo de anúncio, será feito pra não permitir que essa situação se estenda ainda mais. Então, assinou, cara. Acertou. E vai ser anunciado. Ele também completou, né? Que ele nos questionou sobre uma eventual premiação do título da Libertadores de 2024. E isso nem fazia parte da proposta do Grêmio. Isso é competitivo. Esse prêmio, eu pago rindo. Cara, o Suárez se preocupou com a Libertadores já de 2024. Ele, cara, ele abraçou o projeto do Grêmio. Ele sabe que o Grêmio é forte. Ele sabe que o Grêmio em 2017 foi campeão da Libertadores. O Grêmio em 2017 estava sendo campeão da... Tricampeão da Libertadores. Ele sabe o peso da camisa do Grêmio. Ele sabe o peso da camisa tricolor. E ele abraçou este projeto. Ele conversou. É diferente, gurizada, do Cavani. É diferente da história do Cavani. Não comparem. É bem diferente. E a direção totalmente diferente também. A direção do Grêmio, essa direção, essa direção do Guerra está sensacional, galera. E o que que falta, então? Falta apenas ele decidir. Foi o que o Paulo Kalefi falou. E surgiu uma informação agora à noite, do jornalista Léo Miller, que a resposta do Suárez foi sim, galera. Foi sim. O Suárez aceitou a proposta do Grêmio. O projeto Grêmio. O Grêmio vai ter três, ou melhor, quatro, quatro investidores. O Celso Rigo, né, do Prato Fino, do Arroz Prato Fino. Vai ter a Mr. Jack Batch, Casa de Apostas. E vai ter a Marques Pan. Tá aí o quarto. O quarto a gente não sabe quem é ainda. Mas serão, a princípio, quatro. Quatro grandes investidores para contratar Luiz Cito Soares. Esta é a grande informação. E o Luiz Soares disse sim. O que que falta? Falta ainda apresentar, mostrar ali as garantias bancárias. Mesma coisa que aconteceu com o Carbadio. E que deu tudo certo. Virou a garantia bancária. E aprovaram e deu tudo certo. É o que deve acontecer com o Soares. O Carbadio foi uma peça importante também. É o que se circula, tá? O que diz nos bastidores. Que por ele já ter sido muito bem tratado aqui no Grêmio. Dessa chegada. O Carbadio aí, querendo ou não, tem uma proximidade com o Soares. O Soares conversou com o Carbadio. E com certeza isso ajudou ao Soares e seu representante tomarem essa decisão. Soares deve ser o novo jogador do Grêmio. Vamos aguardar apenas agora o anúncio oficial. Porque a gente sabe, até sair o anúncio do Grêmio, do próprio Grêmio, a gente não pode acreditar em nada. Até porque a gente sabe como são as negociações, como é o mundo da bola. Mas a princípio, o que se tem é. Soares disse sim. Confirmou. Só basta detalhes aí para ser anunciado. Tamo junto, curiosidade. Vai lá então. Compra tua camisa lá na NTG Imports. Tem todas as camisas que vocês quiserem. Aqui não tiver. Entre em contato pelo WhatsApp ou pelo Instagram. Que vocês não vão se arrepender. Tamo junto. Valeu. Link no primeiro comentário fixado. Valeu, valeu, valeu. Em breve mais notícias, mais informações. Então, te mantém inscrito aqui no canal. Para vocês não perderem nada. Ativem o sininho das notificações. Valeu. Fui. Fui.